Mában é um dos 13 condados do estado do Alto Nilo, no Sudão do Sul. É uma região propensa a conflitos. A maioria dessas pessoas abandonaram suas casas em 2011 para escapar dos intensos conflitos armados no vizinho Sudão. Rapidamente, o número de refugiados superou a população local. Como resultado, esporadicamente ocorre violência entre os que chegaram e os que os acolheram, por causa dos recursos limitados para a subsistência, incluindo a falta de empregos. Estima-se que quase 160 mil refugiados vivem nos campos de Caia, Gendrassa, Batiu e Douro. A maior parte deles é muçulmana, já que vem do Sudão, um país de maioria muçulmana. O Sudão do Sul é lar da maior crise humanitária de refugiados na África. O Programa Mundial de Alimentos estima que 7,5 milhões de habitantes precisam de assistência humanitária e que mais de 860 mil crianças abaixo dos 5 anos estão gravemente subnutridas. O grande número de refugiados e as frequentes hostilidades e lutas entre os grupos prejudicam o trabalho das organizações de ajuda internacional. Apesar das tentativas que têm sido feitas para a coexistência pacífica com a comunidade local, o país tem de lidar com sua própria crise. De acordo com a ONU, desde 2015, o suprimento de alimentos para os refugiados nos campos foi cortado em 30%. A assistência médica é bastante precária. O Hospital do Condado de Mabam é o único na região e atende cerca de 200 mil pacientes, dos quais 150 mil são refugiados. Esse hospital foi fundado e é mantido pelo Samaritan's Purse, uma instituição evangélica que tenta trazer alívio especialmente para as mulheres, com serviços em ginecologia e obstetrícia, além do atendimento básico de saúde. A alfabetização e a educação em geral são também grandes desafios nesse país. Em um local onde é comum que homens se casem com meninas de 11 anos, há uma necessidade constante de conscientizar a comunidade na esperança de eliminar a ocorrência desse tipo de casamento. Crianças e jovens são afetados pelo contínuo risco de violência, abuso e outras graves violações dos seus direitos. Outras ameaças significativas continuam sendo a separação da família e o recrutamento por grupos armados, que levam a traumas físicos e psicológicos. Em um país devastado por décadas de conflitos, a religião é uma ponte que dá aos líderes possibilidades de negociação da paz. Apesar de não haver uma religião estatal e a liberdade religiosa ser respeitada e defendida, a perseguição aos seguidores de Jesus prossegue no Sudão do Sul. Oremos, por misericórdia para esse povo que há anos sofre por necessidades básicas. Pelos meninos e meninas de Mabã, que o Senhor os livre do mal, empeitrado por homens inescrupulosos da sua própria comunidade. Para que Deus se revele aos muçulmanos dos campos refugiados de Mabã, que sejam alcançados pelo único nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Jesus Por nossos irmãos e Mabã e todo o Sudão do Sul, que eles permaneçam firmes na promessa de que aqueles que choram serão consolados, os que têm fome e sede de justiça serão saciados, que o Senhor os use para contar as boas novas aos refugiados, enquanto atendem às suas necessidades materiais. Para que o Senhor levante obreiros para trabalharem naquela seara, Jesus diz que os campos estão brancos para a colheita, e assim o cremos para Mabã. Para que pelo menos 10% dos muçulmanos em Mabã se entreguem a Jesus até 2030. Mabã é uma số que acredito. Mabã é uma số que vimos nas minestras e naquelas lutas. Juntos Bustos 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 decidiram vê-la gratificada.